Vamos para o sumário completo de One Piece capítulo 1119 após a vinheta E aí pessoal, o som de A aqui na voz Bem-vindos ao canal e antes do conteúdo desse vídeo, não se esqueça, deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui, beleza? E sem mais enrolação, bola para o conteúdo O título do capítulo 1119 é MT Bom, na capa está escrito colheita dourada da criança Ouro Yamato em peregrinação substituta volume 9 Crianças que odeiam Kaido jogam uma pedra na cabeça de Yamato enquanto ela viaja para Kibi O capítulo 1119 começa dentro do laboratório de Egghead Kaku foi libertado da bolha por Stussy Mas ele está zangado com Stussy pelas últimas palavras que ela disse a eles Kaku diz Amigos, não me faça rir Kaku diz a Stussy para ir embora antes que Rob Lute chegue onde eles estão agora Nós não vemos o Lute nesse capítulo No entanto, podemos ver o rosto de Kaku enquanto ele fala E ele está segurando as lágrimas aqui para não chorar A cena corta, apaga as costas de Egghead Os gigantes estão torcendo por Luffy e Bonnie Marcos Mars conversa com eles Os gigantes dizem Nika! Mars então fala Dois Nika, isso é apenas uma transformação falsa graças ao poder da Toshi Toshidomi Não se empolguem Marcos Mars ataca o navio de Elbath com outra rajada de fogo pela sua boca Luffy se transforma em um balão gigante para bloquear o fogo Luffy grita de dor, mas consegue conter o fogo e proteger o navio Luffy então estica os braços e agarra as duas asas de Marcos Mars Depois ele conversa com Sandy e os outros Luffy diz Esses monstros podem se regenerar, não importa o que façamos Então a única maneira de lidarmos com eles é lançarmos para bem longe Então Luffy pede a Bonnie, Sandy e Frank Para atacarem seu corpo o balão com tudo o que tem Bonnie fica chocado com o pedido, mas segue o plano do Luffy Sandy usa o Ifrit Jumbo Hell Memories Frank usa o Storm Impact Riot Bonnie usa o Tokudau Nika no Punch Extra grande soco de Nika Os ataques combinados de Bonnie e Sandy e Frank acertam as costas de Luffy Luffy grita de dor porque eles usaram Haki Então Luffy aumenta ainda mais seu corpo e empurra Mars com sua barriga gigante Luffy diz Gomu Gomu no Down Balon Balon branco Gomu Gomu Luffy combina os ataques de Bonnie e Sandy e Frank com sua própria força E lança Marcos Mars pelo oceano bem longe Podemos ver um flash no céu onde Mars aparece Uma estrelinha muito parecida com a equipe Rocket quando é derrotada lá em Pokémon Depois de afastar Marcos Mars o navio de Elbath está pronto para fugir para zarpar Luffy pergunta onde estão Usopp e os outros Sandy diz que eles estão atrasados Não vemos o grupo de Nam e Zoro Timbe e Nuzuru neste capítulo Atlas diz a Sandy e aos outros que eles precisam ir e fazer algo primeiro Então ela diz a Lilith em sua mente que York é capaz de rastrear seus movimentos agora Atlas está prestes a dizer o que eles devem fazer mas a cena muda Corta para debaixo d'água o robô gigante antigo se levanta e o Denden moche de transmissão dentro deles também desperta A mensagem do Vegapunk continua e podemos ouvir algumas de suas palavras mas há pequenas interrupções na transmissão Vegapunk diz a coisa que foi herdada podemos ser chamado de vontade Espero que esta mensagem chegue àqueles que são influenciados pela causa Podemos ver mais reações ao redor do mundo quando as pessoas veem Vegapunk aparecer novamente nas telas Na ilha de World Cake vemos Katakuri, Moscato, Browning e Zucoto se perguntando sobre o que eles estão faltando agora O que está faltando para ele falar Vivi e Morgans ficam chocados novamente ao ver a transmissão que está de volta E finalmente podemos ver a reação de Gaimon e Sarfoukel a mensagem de Vegapunk Mas como eles não tem nenhum Denden moche não estão cientes da transmissão mundial De volta a ilha de Egghead York diz aos 5 anciões que o Denden moche de transmissão usa circuitos separados para transmissão E armazenamento de Mamora, então a única maneira de parar permanentemente a transmissão é destruí-la completamente Jupiter cospe os agentes da Cyperpool e ser afins nos navios de guerra da marinha Então Jupiter começa a sugar o navio de Elbath de volta Luffy salta de volta para as costas e soca o rosto de Jupiter para pará-lo Mas enquanto Luffy está socando Jupiter, o Arcuri corre e salta para o navio de Elbath O Arcuri está prestes a colidir com ele Luffy diz Ou não, o Javali está vindo, cuidado, a cabeça desse cara é super dura Brogue diz Esse cara parece problemático, vamos nos mover ou ele vai quebrar nosso navio em pedaços Podemos ver que Bonnie voltou a ser criança depois do extra grande soco de Nika que usou Sanji diz Bonnie-chan, Bonnie diz Eu não aguento mais, a liberdade é tão exausta, exaustiva Luffy percebe algo debaixo d'água É o robô gigante antigo que lembra da voz de Joy Boy do passado Ainda não podemos ver Joy Boy aqui nesse capítulo O robô gigante diz Joy Boy De repente na página dupla épica de final de capítulo O robô gigante antigo emerge do mar e soca o rosto de Warcuri quebrando uma de suas presas gigantes Joy Boy diz na mente Escute MT, quando chegar a hora você deve três pontos MT diz A hora Todos ficam chocados Os olhos de Dory Brogue saltam de suas órbitas Os olhos de Luffy ficam brilhando Dory Brogue diz Quem diabos é esse cara? Luffy diz Robô Mensagem do editor A romance está em movimento mais uma vez Fim do capítulo E pausa Infelizmente na próxima semana E esses foram os spoilers do capítulo 1119 de One Piece O sumário completo Lembrando que ainda teremos o capítulo narrado e as scans sendo lançadas Nessa madrugada e amanhã de manhã Então fiquem ligados aqui no canal Se você gostou do vídeo deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí